Este é o lugar pra sorrir e sonhar, porque a vida é uma festa a cantar. Party Planet é a loja pra você, enfeitar, alegrar e amar. Aqui na Party Planet você encontra tudo para decorar a sua festa, do jeitinho brasileiro que você gosta. Venha nos visitar. Party Planet, ali no 1001 da Sempre World Suite, um é em Pompano Beach. Party Planet Party Planet